Então exatamente 9h02 da noite, hoje a gente vai estar roletando aqui a nova roleta mítica, finalmente, aqui no Codio Bio, dessa vez da nova arma BP50, que parece... Se a versão normal dela já tá quebrada, imagina a mítica, o parceiro. Bora tá vendo o trenzinho, Fih, toma! Cê tá doido! Mano, ela parece uma mistura de Oden com sei lá o que, mano, muito diferenciado, mano. Eu quero ver a personagem, fala que é a personagem que eu tô pensando. É, ela... Cê é louco, olha essa personagem, irmão! Moleque! Cê tá doido! Low Pulse Mythic Drop, meu parceiro, mano! Eu pensava que essa personagem ia vir com outra oferta, mas, mano, se encaixou perfeitamente, irmão. Eu queria a mítica mesmo, eu queria a personagem, então, nada melhor do que pegar as duas coisas na mesma roleta, tá ligado? Vamos começar primeiro, mano, olha essa personagem, irmão. Uma das personagens, de verdade, mais bonitas que já lançaram no game. E eu já falei isso várias vezes, já falei com a Shadow Fall, já falei da Outward, já falei ali de vários outros personagens, só que essa aqui não dá, mano. Eu acho que, pra mim, ela ganhou depois de muito tempo da Shadow Fall. Pra mim, agora, as melhores personagens do jogo é a Outward, Halloween. Continuou a ser a primeira ona, e a segunda, pra mim, é... Como que ela chama? Fiona STT Jorge, herdeira de batalha. Mano, linda demais, irmão. Puta que pariu. Mas agora, vamos ver a BP50, erupção de Ion. Ion! Mano. Mano, olha os raios de luz dessa esquizinha aqui, meu parceiro. Ah, como é que ela não parece uma ordem? Mano, ela é muito parecida com uma ordem, irmão. Olha isso. Cara, que doideira, parceiro. Tem muito detalhe, mano. De coração, parceiro. Tem muito detalhe. Vamos tá pegando tudo, mas eu quero que vocês marquem quantos CPs, quantos quadpoints que eu tô agora. Tô com 19.923. Marquem essa bagaça e no final do vídeo, você comenta aí. Depois que eu comentar quantos quadpoints eu gastei na minha conta. Lembrando tudo na minha conta, mas caro. Então, não leve em consideração. Tá, eu pago quase o dobro aqui. Pra você ver noção, o passo eu pago 500 e pouco. Comenta aí pra mim quanto que você paga no seu passo. Pra gente ver a diferença, tá ligado? E mano, além dos dois, vamos ver as outras coisas. Demogizinho coroado pelo sol. Ó, pega. Caraca, meu parceiro. É isso? Tá bom. Eu acho que pra câmera... Pra câmera de... Destaque, eu acho que ficaria legal. Tá legal, mano? Espera, antes de continuar... Deixa eu desligar essa música aqui, né, meu parceiro? Que eu coloquei só pra ter som ali no trailerzinho, mano. Bom, banner. Cara, o banner da hora. Pingente. Nael não, é granada de luz lindar. Tá pega, menor. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, olha essa granada de luz, fi. Protons. Granada de luz, pótron. Protons. M21. Deixa eu ver. Harmonia Celestial. Caraca, irmão. Bonitona, hein, mano? Pô, bem que os caras podiam ter lançado essa skin aqui pra DLQ, né, irmão? Navalha. Nossa, olha essa navalha, parceiro. Caraca, mano. Linda, 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 linda. Puta que pariu, irmão. Deixa eu botar aqui. E ela. Uai. Não tava diferente essa granada de luz aqui, irmão? Será que você é bugado? Tá, não entendi, mas continuou bonito. Ela continuou bonito, tá ligado? Jetpack, né, pra quem joga Battle Royale. Machadinha ali. De cria também é bonitona. Pô, cria muito essa skin aqui na DLQ, irmão. E pulso de Yung, que é o pingente que eu não enxergo. Então, pra mim, não faz muita diferença, tá ligado, irmão? Top, mano. De verdade, meu parceiro. E vamos parar de rolação, irmão? Vambora. Porque importa. Vamos gastar esses code points aqui. Que a Ativista fez a boa. Inclusive, quero agradecer a vocês aí. Quer acompanhar o canal, tá ligado? Sempre cola aqui. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Inclusive, se você é novo aqui, irmão, se inscreve aí. Confira embaixo se você é inscrito, tá ligado, velho? Porque tem mais gente que assiste os vídeos e não é inscrito do que a galera que é inscrito. Então, confira embaixo, porque se tem vocês... Eu não tinha esse patrocínio aqui da Ativista em relação aos code points, né, mano? E, parça, vambora, velho. Já começa com 30 CP aqui na minha conta, irmão. 30 CP, irmão. Minha meta é ganhar pelo... Ou o personagem ou a mídica antes dos últimos giros, tá ligado? Só pra mim ver se os deuses do código bairro tá do meu lado, parceiro. Faz a boia, Ativista. 80 CPzinho. Vambora. Mano, PC Kevin, irmão. Caraca, se não fosse programado... Se não fosse programado, ia cair logo de cara a Mítica, irmão. 120, vambora. Por enquanto tá tranquilo. 120 CPzinho ali. Mano... Mano, tá deixando a gente sonhar, parceiro. Essa olheta tá deixando a gente sonhar. Vocês viram de novo ali. O bagulho foi pra Mítica e saiu, parceiro. Ativista tá fazendo... Tá destruindo nós, mano. Faz a boia. Vê o personagem, pelo menos. Cara, o personagem é muito bonito, irmão. Vê o personagem. Machado. Tá bom, né, velho? 500 CPzinho. Aí já começa a ficar caro o bagulho, vambora. Mas eu vou ver o personagem, o personagem... O que você quer, velho? Mano... O jogo tá tecendo no meu coração, irmão. Eu já pensei que ia cair a Mítica três vezes. Três vezes que o bagulho vai na Mítica, pá, um pouquinho e depois sai, parceiro. Calma. Deixa o likezão aí, mano. De verdade, deixa o likezão aí. 800 CP. Pelo menos é personagens, né, dos últimos giros. Na verdade, velho. Pelo menos é personagens, irmão. Emoji. Aí é foda, mano. Eu gostei do emoji, mas não é pra tanto, não, ativismo. Vem a personagem, irmão. Ó, já tá com 16k de CP. É, galera. Pelo jeito, a sorte não tá do nosso lado. Nossa, 2,400, galera. Falta personagem, falta a navalha. O que mais? Ah, personagem. Navalha e a própria Mítica, irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caraca, já roletei sete vezes? Tá pega, mano. Foi rápido, parceiro. Bom, 2,400, cara. Eu acho que na rolê de vocês estaria quanto? Uns 1,200 CPs? Cara, é totalmente diferente, mas bizarro. Agora vem a personagem, irmão. Vou tripar. É, galera. A sorte não tá do nosso lado. É bonito a navalha? É bonito. Mas 2,000 CP nessa bagaça é sacanagem, irmão. Nossa. 3,400 CP. É, molecada. Vocês acham que é fácil criar conteúdo, molecada? Não é tão fácil assim, não, parceiro. Bom, agora personagem e a Mítica. Provavelmente vai vir a personagem, mas... Vambora. 3,400 CP. Personagem. É lógico que ia vir a personagem, né, irmão? Não, mas eu não vou... Dessa vez eu não vou reclamar. Não que eu já não reclamei, tá ligado? Mas a personagem é muito linda, irmão. De coração. Olha essa personagem aqui, irmão. Mano. Galera. Olha essa personagem. Ia dar uma grande herança. Traz consigo o dever de combater os inimigos de sua família. Fiona. Uma das melhores personagens que já lançaram no jogo. E agora chegamos no último giro. 5,800, galera. Você ainda não se inscreveu no canal, mano? Se inscreve aí, pô. Na verdade, faz da boa. Compartilha com a minha questão pra você ver a loucura que ela tá fazendo aqui, irmão. 5,800. Vambora, velho. Comprei. Você é louco, parceiro. Essa arma quebrada demais, fi. Tá maluco, moleque. Tem jeito não, mano. Olha isso aqui. Você é louco. Essa arma vai quebrar a temporada, mano. Nunca que eu ia perder... Olha isso aí. Você é louco. Nunca que eu ia perder essa oportunidade. Quebrar. Isso daqui quebraram. Tá doido? Tá bom, moleque. Cara, VP50, erupção de rio. Cortei essa partizinha porque eu gravei o conteúdo lá pro Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai estar na descrição dos comentários fixados pra vocês seguirem lá, tá, galera? Tô postando vários videozinhos lá que vocês vão curtir. E também pra vocês que querem saber um pouquinho mais da minha vida e tal, segue nós lá, que é resenha. Tô quase chegando a 10k de seguidor. Então, fortalece lá que tá tendo muito conteúdo. Demora mais. E parça. Tá na mão. Erupção daquele jeitinho. Roleta completada com sucesso. Parte 2, desbloqueada. Não vou roletar. Quer dizer, não vou upar ela inteira porque, né? Não vale a pena. Mano, se eu gastei quase... Mano, eu tava com 20 mil CP. Sobrou 5k. Se eu gastei quase um CP inteiro que a Activision mandou pra mim. Só na arma e na personagem. Imagina se eu tentar chegar... Upar ela em nível máximo. Vamos fazer o seguinte. Bora vir aqui, ó. Eita, pega. Não quero não. Tá? Vamos upar ela pelo menos pro level 1. Como eu sempre faço com qualquer outra mid caminha, tá ligado? Que daí eu já libero aqui, ó. Se liga. Os acessórios dela deixam ela muito mais bonita, tá ligado, irmão? Mano, cê é louco, parceiro. Vambora. Antes daí de jogar esse... Ah, ó. Vamos vir aqui rapidão. Tô ansioso, mano. Vamos vir aqui rapidão. Vamos tirar a BP50 do normal daquele jeito. Vamos usar mesmo a classe, tá, mano? Só que agora, ó. Ó, toma. Toma. Cê é louco, parceiro. Deixa eu colocar aqui a personagem, mano. Eu só vou usar essa personagem agora, mano. De verdade, eu só vou usar essa personagem. Cê é louco. Caramba, a personagem é mais bonita do jogo. Depois da UTIR, a personagem é mais bonita do jogo. Caraca, olha isso aqui, parça. Mano, pior que aquela orna com a arma, tá ligado? Cê é louco. Eu tô sem palavras. Irmão, vamos fazer o seguinte. Vamos ver primeiro como que ela ficou essa amuflagem. Tá ligado, mano? Vamos vir aqui, ó. Especial. Dourada, Deus me livre. Platinada. Não. Damascos. Cê é louco? Quem usa a damascos daqui é louco. É louco. Diamantada. Braba. Eu prefiro ela sem, mas a diamantada fica bonitinha, tá ligado, mano? Sazonal. Vai ter só duas. Cristal do Éder. Não. Não vale. Não, mano. E a última que lançou que é a Futurissa, que também não. Não, não tem. Não precisa de camuflagem. Pelo menos pra mim, não precisa de camuflagem, mano. Deixa eu equipar aqui também, velho. A Granada de Luz Lendara. A gente jogar com ela ali, mano. Porque, mano, é bonitinha, parceiro. É bonitona. Não vamos negar, mano. E também, lógico, que eu vou vir aqui, ó. E vou colocar. Cadê, cadê, cadê? Corpo a corpo. Corpo a corpo básico. E cadê ela? Cadê a famosinha? Navala de Enome também tá equipada com sucesso agora. Mas tá com o kit completo. E, mano, vamos jogar, né, parceiro? Na real. Vamos vir aqui rapidinho, ó. Porque eu quero ver o que ganha, né, nos níveis míticos diferenciados. Porque a gente só poupa nível 1. Nível 2 a gente ganha aqui. O quê? Um efeito de mó diferenciado. Um bônus ali de... Um pingente. Um pingente. Nível 3 já muda. A Miri de Fel ali, tá, mano? Vocês podem perceber, ó. Sentar no nível 3. Padrãozinho aí. Quando você chega no nível 3, já fica com mais detalhes ali e tal. E também a Miri de Fel muda. Que é essa Miri de Fel que tá aparecendo pra vocês agora, tá ligado? Nível 4. Ganha atrasante. Vamos ver como que é atrasante. Nossa, atrasante. Terra, nunca. Cara, essas atrasantes aqui, mano, pra mim, são as mais roubadas. Porque eu sinto que deleta mais. Eu não sei explicar pra vocês. Parece que a cadência da arma é mais rápida, tá ligado? Inclusive nessa arma aqui, que a cadência dela já é muito boa. Com a extra set aqui, provavelmente vai dar mais defeito ainda, tá ligado, mano? E o bônus ali do nome. E pra finalizar nível 5, que também, igual nível 3, muda de novo a Miri de Fel também, ó. Sem nível 5, com nível 5. Sem nível 5. Fica com mais detalhes ainda. E a Miri de Fel é diferente. Aí tem os bônus ali, né? Que pra mim não muda muita coisa. Mas tá bom, tá ligado, mano? Mano, essas são as coisas aí da BP50. E parça, lembrando, tem aqui o bônus de CP, tá, mano? O bônus de CP tá aqui. Aproveitem aí, tá? Se você comprar, por exemplo, 400 CP, você ganha mais 400 CP de bônus. Tá? É o dobro, literalmente. Você comprou 8k de CP, mas você ganha mais 8k de CP. Então aproveitem, né, quando tá aqui. Tá, mano? Isso que vale a pena, irmão. Opa, calma aí, galera. Aproveitado que eu tô falando sobre quadpoints em dobro, mano. Essa parte eu tô gravando um dia depois do vídeo que vocês estão vendo. É meio confuso, mas basicamente o vídeo em si eu gravei 9 horas da noite, que foi quando chegou a boleta. E essa parte em si eu tô gravando 11 horas da manhã. É meio... Vocês vão entender, tá ligado? Qual que é o naif, galera? Eu tava editando o vídeo, mano. Descobri que o site oficial do Quadro Buy, Call of the Web Store, também tá com a promoção de quadpoints em dobro. Igual tá no jogo, tá ligado? Porém, aqui no site, além do quadpoints em dobro, você ganha também, mano, skins exclusivas. E, parça, compensa muito, porque no jogo você só vai ganhar os quadpoints em dobro e aqui você vai ganhar os quadpoints em dobro e também skins exclusivas e fortalecer ainda mais no canal, tá ligado? Então, é tudo como, meu parceiro. Vai tá aí fixado nos comentários e também na descrição pra você cair direto nesse sitezinho aqui, ó. Hoje ele fala quadpoints em dobro, mas em compensas exclusivas da loja oficial, tá? Como eu disse, tem uma loja oficial, não é de terceiros, não é de qualquer pessoa. Não, é do próprio Quadro Buy, barra ativismo, tá? Então, não tem problema de se comprar por aqui, tá, manos? Bom, caiu no site aqui daquele jeito, vai colocar seu ID de jogador que o próprio site explica como você faz pra pegar, tá, manos? Ó, só aí nas configurações, privacidade, colocar seu ID e já era. Aí aqui embaixo vai ter duas opções. Presta atenção nisso, tá, manos? Vai ter a opção de CP, que é o CP normal, como todo dia tá aqui no site, 80 CP, 460, CP normal com o bônus que o próprio site te dá, tá, manos? Aqui no site ele te dá um bônus aí de CP, mas o nosso foco hoje é o 2XCP, que é o bônus de CP. Então, ó, quando você for comprar, vê, presta atenção se tá selecionado o 2XCP, porque senão você vem aqui, coloca no CP normal, vai comprar, sei lá, 11 mil CP e pensa que vai vir dobro, não, tá, mas vem aqui, ó, 2XCP selecionou, aí vai mudar a telinha aqui pra essa parte que vocês vão perceber que é o mesmo valor que tá no jogo, tá, manos? Não tem desconto, algo tipo, não, é o mesmo valor, só que você ganha recompensas exclusivas, tá, manos? A partir dos 4 mil CP. E repara bem também, tá, galera? 4 mil CP, quando você for comprar, ah, vou comprar, vou selecionar os 4 mil CP, você não vai ganhar mais 4 mil CP. 4 mil CP, não, esse valor que aparece em primeiro, já é o valor dobrado, se você parar ali embaixo, ó, entre parênteses, vai estar ali, ó, 2 mil CP mais 2 mil CP, aqui é 8 mil CP, que já é o valor dobrado, 4 mil CP mais 4 mil CP, igual tá no jogo, tá, manos? É a mesma, é o mesmo valor e a mesma quantidade que tá no jogo, só que, olha ali embaixo, mano, além do CP, aqui, por exemplo, 4 mil CP se você comprar, você vai ganhar RSM10, com 8 mil CP, você vai ganhar mais 15 da AIDS e com 16 mil CP, que já é o valor dobrado, tá, manos? 8 mil mais 8 mil, você ganha ali, é uma Uber Tricky, meu parceiro. Mano, e é uma 15 que pelo menos eu não lembro ter visto, eu acho que é uma 15 que é realmente exclusiva dessa promoção, tá? E eu, pelo menos, não lembro ter visto essa Uber Tricky em si, tá, galera? Então, ó, vem aqui, ó, coloca o seu ID, clica no 2XCP, seleciona a quantidade de CP que você quer, papo, forma de pagamento bom, que aqui no site, ao contrário do jogo, tem várias formas de pagamento, tá, mano? Eu quero, sei lá, Pix, pode comprar, pode parcelar, mano, tem várias formas de pagamento aqui no site, esse é o bom, ao contrário do jogo, que, né, não tem muitas opções, tá, galera? Então, vai estar na descrição, porque, manos, além de você ganhar esse skin exclusivo, ganhar o CP em dobro, você fortalece muito o canal, só de você usar meu link, comprar meu link, já ajuda muito o canal, tá, mano? Mas vai estar aí, e agora sim, vocês continuam aí com o videozinho normal que eu gravei ontem à noite. Estamos jogando, mano, parça, vamos parar a violação, vambora, jogar carminha, meu parceiro, vambora. Né, igual, hein, molecada, mano, que tal, daquele jeito, a mídia ainda tá em mãos, parça? Eu quero ver, mano, vamos ver aqui, ó, mano, bem aqui pra ninguém me matar, não é possível que alguém me matar aqui no fundo, parceiro, pra ver. Cidadão! Toma! Caraca, mano, é cinema, absoluto cinema, meu parceiro, toma! Tá maluco, fi, é cedo, meu parceiro, mano, linda, 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 puta que pariu, tem a personagem, não tem jeito, pra mim, é uma das melhores personagens que já lançaram no jogo, mano, que bagulho bizarro, mano. Vamos ruxar, rapaz, você viu a mira de pé? Mira de pé, lindona, e agora que eu vi, eu tô no gráfico ultra. Não era pra estar no gráfico ultra, galera. Eu sempre mostro no gráfico ultra no final do vídeo. Bom, mas agora vai ser o contrário. Bora começar no gráfico ultra, eu ganho a 100 FPS, então a minha assiste tá totalmente diferenciada. Nossa, nossa senhora. Meu Deus, se tiver recarga. Papum! Vai! A recarga é padrão? Ô, louca, é loucura. A recarga é padrão? Será que o gol não é possível? Deixa eu ver. Recarga não é que é padrão, mas não tem tanto efeito na recarga, mano. Ó o sonzinho dela, sonzinho é roubado, hein? Sonzinho é top, parceiro. Vamos, 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 time. Ah, não tem ninguém aqui. Detalou o guerreiro. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Bora! Toma! Nossa, ela tem ali, tá muito bom, tá maluco. Meu time aí, guerreiro. Meu Deus! Tô louro aqui. Ah, o cara tá cravadinho de MG lá no fundo, mano. Filha da mãe, velho. Óbvio, pra nós é aquele jeito que tem que avançar, time. Você mesmo, pô. Nossa, que bem perfeito. Ó, da hora, da hora, da hora. Acontece, acontece, time aí. Não parece que não. Foi também, boa. Depois, pau. Naipo já é próximo, hein? Olha, mano. Olha o efeito dela aumentando. Caraca, irmão. No gráfico ultra fica muito lindo, a parça. Pra falar não, mano. Nossa, ela deleta muito, galera. Vocês não tá ligado, mano. Pra versão normal dele, já é quebradíssima, tá, galera? Vai aparecer o card agora pra vocês verem. Mas a versão mística não dá, mano. Nossa, ela tá muito ondada, parça. Eu já imaginava. Olô! Cai, ó. Se eu tivesse tente beat, eu deletaria esse cara aí, mano. Vai com aquele bangzinho ali daqui, ó. Cadá no canto, cadá no canto, time. Esse daqui era o maluco, irmão. Calma. Muito miado, muito miado. Segura, time. Ah, tinha o cara em cima. Caraca, jogou muito, mano. Filha da mãe. Boa. Aí jogou muito, aí jogou muito. Os caras queriam ter os potrap, irmão. Ah, o cara que foi psico aí também. Boa. Minha dasu. Vaza. Vê também não. Fora também. Cê é louco. Nossa, era pra ele ter levado os dois. Caraca, se ele não tivesse cabelo psico aí, ele varia, irmão. Olha, o bom que o time tá pegando ponta, né, velho? Esse é o bom, esse é o bom. Caminhado. Larga esse MG aí, irmão. Depois, spawn. Deixa ele levar pro solão. Cara, e a mira de felda, ela é extremamente quebrada, tá? Muito boa, mano. Totalmente clean. Tinha mais um, tinha mais um, tinha mais um, mano. Confira o time, confira o time. O time tá jogando bem. Só não podemos trollar, velho. Não, 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 não. Tem que ser de cria. Calma. Pra cá, não. Fora também. Devento do mundo, nice. Nossa, a recarga dela é da hora sim, galera. Ó, fade kill. Pô, que mítica maluca, parceiro. De verdade, mano. Segurei, segurei. Ai, eu vi, eu vi, eu vi. Ah, não deu tempo de fugir, mano. Filha da mãe, velho. Cravadinha ali, safado. Pera aí um pouquinho, pera aí um pouquinho. Não, 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 não. Não vai ficar cravadinha aí, não, irmão. Só segurar que é nosso, time. Segura a nossa. Aí, se pôs de casa. Aí, se pôs de casa, irmão. Vai ver se pra nós, dois caras aqui, ó. Ah, ele tava em cima. Tava em cima, não imaginava, mano. Filha da mãe, irmão. Vou ver aqui mesmo, daquele jeito. Bora finalizar logo, time. Na verdade, não tô a fim de perder de lavada, não, mano. Fazer, o cara tá lá em cima. É, de lá ele não sai hoje, né, galera? Ele só vai sair de lá, mano, na próxima partida. Ele tá lá ainda, eu acho. Toma. Não, não, vou ter que meter o pé pra cá já, irmão. Quatro segundinhos, mano. O cara aqui... O cara saiu da terra. Nossa, o cara nasceu âncora. Ferrou. Moleque nasceu âncora, cara. Vai faltar quatro segundos só, irmão. Os caras não desistem, não. Os caras brasileiros. Não, agora não tá ferrado. Agora não tá ferrado. Pegar ali, pobre. Você paga a persistência. Ferrou, ferrou, ferrou. Bora, 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 bora. Vai tentar pra lá? Fora também. Vê também, não. Cadê meu time? Então, cara, time, só um cara. Meu time quer perder, velho. Meu time quer perder. É quatro segundos, o pessoal entra no ponto, mano. Não é possível. Vaza. Caraca, moleque. A gente quase pode virar por causa do time, não tá maluco? Olha ele dessa personagem, irmão. Cara, eu gostei mais da personagem que da arma. De verdade. Eu pegaria mais essa roleta que por causa da personagem do que da arma. Tipo, a arma é extremamente bonita, extremamente roubada, peitinho impuro. Mas... A personagem, mano, é muito louca, mano. De verdade. Pra mim, é uma das melhores personagens que você não sabe no jogo, velho. De coração, lindo demais, gráfico culto, irmão. Não era intuito de jogar o gráfico culto logo na primeira partida. Normalmente eu só vejo no finalzinho ali, tá ligado? Mas, irmão, foi bom demais. Deu pra vocês irem logo de cara, já. Como que ela fica no gráfico mais bonito do game. Ganhamos 100 pontos. Tá pega, menô. Ganhei 100 pontos. Ah, não. Acho que é porque é a primeira partida do dia, é verdade. 9 horas é como se fosse um novo dia, tá ligado, mano? 33 kills, 16 mortes. Pegamos ali até que... 29 segundos, né? Mais ou menos. Mas, irmão, tá ótimo, mano. De verdade. Braba, cara. Não tem nem o que falar, mano. Tô sem palavras. Sem palavras pro corrobado que tá saindo. Mas agora, ó. Bora ver aqui, ó. Gráfico médio, FPS, ultra dos ultra. Isso é aderetor, acende FPS? Imagina agora 120, irmão. Pô, mapa crash é sacanagem, moleque. Pô, esse momento tão alegre, tão feliz de uma arma mítica nova, tá ligado? Cair esse mapa aqui é sacanagem, meu parece. Mas, mano, o que importa é que agora está 120 FPS, gráfico menor. Mas agora, vamos ver a deletada máxima dessa arminha aqui, irmão. Vambora. Já foi o primeiro daquele jeito. Aminado, hein? Nossa, o cara saiu vivo ainda. Esse cara benzido, irmão. Crava aí, crava aí, time. Não vejo, não vejo, não vejo. Ó o safado lá no fundo. Ixi, desce. Aí eu já quero demais, né, irmão? GG, o time levou. Não flipou esse pau ainda. Vou meter um ruchadão, hein, mano? Vou meter louco. Toma, virou pó. Cara, pior que essa milha de péu dela é muito quebrada, né, mano? Tipo, como eu disse, a milha de péu padrão dela já é muito boa, irmão. Vai. Flipou esse pau? Ih, tá pego. Já flipou esse pau, mano. Vou pegar todo mundo pelas costas, mano. Pera um pouquinho. Tem cara aqui em cima? Tem cara aqui. Pode não, pode não, pode não. Os caras estão próximos. A gente pegar a helicóptero? Enlouqueceu. Ah, não, não. É caixa, é caixa, é caixa. Vou roubar. Vou roubar. Ah, eu ia roubar a caixa do cara, mano. Esse é sortudo, irmão. Não vi de onde? Ah, ele tá lá em cima, tá lá em cima. Minha morte ainda, mano. Filha da mãe. Boa que a gente tá pegando ponto, velho. Ixi, só porque eu falei ziquei. Ziquei, 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 ziquei. GG, vou. Time segurando. Tô chegando, chegando. Fora. Fala, pum, carregou. Não. Ah, não. Eu pensei que eu tinha morrido pra ganhar nada, velho. O cara me deu um tiro em DH, morri. Calma. Ah! Vai ficar paradinho, não? Fica pra cá já, time. Nossa, mano. Que bagulho bizarro, irmão. Cara, eu não tenho cu, cara. Literalmente mirar e atirar, mano. Mirou, atirou, matou, velho. Fica pra onde, irmão? Ó, vai ser pra nós aquele jeito. Eu vou cravar nesse ponto. Ah, eu taquei o bang errado. Aí, é. Tudo cacolado. Mandei o bang errado de propósito. Cadê o cara da menor? Não, Fede, pessoal. O moleque veio por cima, jogou muito, velho. Deixa eu ver a faquinha. Nossa, a faquinha é braba, hein? Ai, calica. A faquinha é bonitona. Tô chegando, chegando, chegando. Toma. Não vejo. Nem filha da mãe. Irmão, duas vezes não, parceiro. É isso, né? O cara não tem som de passo, pô. O som de passo não existe. Já vou pegar esse ânculo do próximo, senão ela tá ferrada. Fica pra cá, fica pra cá, time. Minha do... Não, o cara de... Do neio do cara de sniper, mano. Filha da mãe, irmão. Pegaram o ânculo. Agora que eu... Agora ela tá ferrada, parceiro. Tem que ir todo mundo junto. Ah, o cara não parou ali pra matar eu. Tá focado 100% no BJ. Tem cara lá em cima que eu tô ligado. Mete o louco. Boa, time. O moleque em cima. Pera aí um pouquinho, pera aí um pouquinho. Ó o cara aqui. Que susto, mano. Boa, boa, boa. Aquele bangzinho de cria. Eu vou, mas você vai junto. Eu vou, mas você vai junto, filha da mãe. Não adianta vir com essa minha arca não, irmão. Pior que eles ainda tão nascendo âncora, eu acho, hein, vela lá. Black Salp. O que aconteceu, time? Vem comigo, vem comigo. Ah, ele usou o laser. Ele usou o laser. Ele tava em cima. É o cara da Alp. Caraca, jogou muito, vela. Jogou muito, jogou muito. Pode não. Para também. Vou ir próximo já, hein, mano. O próximo é o mais difícil de segurar, irmão. Ele tá aqui, ó. Pera aí um pouquinho, pera aí um pouquinho. Vamos na sujeira. Alguma hora alguém vai passar aqui, ó. Falei? Já sabia que você ia passar aí, irmão. Você também, parceiro. Quase pegando um golias, mano. Ih, olha lá. Tem cara pro ponto. Polô. Aí eu confio no time, velho. Cadê ele? Cadê ele? Levei, levei, levei. Vai fazer pra nós. Você vai nascer embaixo. Quase roubei aqui. Segura. É nossa, time. É nossa. Cara, não importa a distância, galera. Você mirou, cravou, matou, velho. Simplesmente o bagulho é quebrado, mano. De verdade. Muito roubado, parceiro. Muito roubado, mano. Chega a ser bizarro. E não tô exagerando. É o bagulho bizarro com o quebrado que essa arma. Eu falei pra vocês, mano. Sabe a versão padrão tá roubada? Imagina a Mítica, velho. Vou levei os dois. É nossa. GG, mano. Não tem segredo. Não tem segredo, irmão. O bagulho deleta de qualquer jeito, mano. Versão padrão. Versão Mítica. Mais roubada ainda. Mano, que bagulho quebrado, parceiro. Pô. Tô sem palavras, galera. Olha aí. Mano. Olhando assim, parece que eu tô fazendo esforço pra controlar a arma. Mas não, mano. Tipo, aonde eu tô cravando, a mira fica. O cara pode tá lá no Free Fire, mano. Aonde eu cravei, a mira vai ficar, tá ligado? Mas, parceiro, é isso. Muito top. Dou uma nota 8, 9 pra essa orelha aqui. Como eu sempre falo, dou uma nota 10, porque nada é perfeito. Mas, nota 8, 9, com certeza. Personagem, nota 9. Ah, mano. Nota 9 também. 10, né? 10 é muito forte, tá ligado? 10 é muito forte, mas, irmão. Que bagulho bizarro. Pra mim tá, né? Não uma das melhores míticas. Mas das melhores roletas desses últimos tempos que já lançaram. Em questão de geral. Personagem, mítica, tá ligado, mano? Em geral. Mas eu acho que a mítica em si, ela fica no top 5. Mas ainda, mas não é a melhor, tipo, a mítica mais bonita, pelo menos pra mim. Qual a nota que você dá pra mítica em si? 0 a 10. Comenta aí pra nós e pra personagem também qual a nota que você dá. Mas é isso. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram. E é isso. Falouzinho. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. A lai, mano.